Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixa o like insano que hoje eu vou estar gastando dois gift cards de 50 reais pela primeira vez aqui no Free Fire na conta de inscrito mild e ganho o último sorteio tropa a conta dele é muito mild, ele nunca gastou diamantes e hoje a gente vai deixá-la muito gemada eu vou estar jogando aí na nova loja supermercado que saiu muito insana vou jogar no evento melhor de 8, vou comprar o melhor personagem pra ele também vou pegar aquela skin maneira lá do Diamante Royale família, vou deixar essa conta muito insana e completar o passe pra ele então galera, não sai do vídeo que eu tenho um sorteio insano pra vocês se esse vídeo quer pegar 10 mil likes eu vou doar esse gift card de 30 reais pros comentários e se esse vídeo pegar 15 mil likes, tropa eu vou estar sorteando aí um comentário aleatório deste vídeo pra mim gastar um gift card de 100 reais aí ó, na conta dele e gemar muito, fazer um videozão insano aí aproveitando a loja supermercado então galera, não sai do vídeo, assiste até o final e me ajudem a compartilhar porque quanto mais vocês compartilhar esse vídeo mais chance de ganhar vocês tem, beleza? bora pro jogo, deixar essa conta muito gemada tô aqui na conta do inscrito onde a gente vai gemar como vocês podem ver, ele nunca gastou diamantes e o passe de Elite Família, ele comprou por apenas 9 diamantes aqui no evento Roda de Desconto é o primeiro passe de Elite que ele compra galera, olha só aqui no cofre as skins que ele tem ó só essas skins aqui essa aqui ele conseguiu aí no evento Hora do Chefão ele deu um crítico lá galera deu muita sorte essa aqui é temporária, todos vocês pegaram aí no correio que a Garena deu há pouco tempo família, só a skin gratuita essa aqui ele deu sorte também nas caixinhas lá que ele ganhou gratuita e família, vocês podem ver que ele não tem mais nada aí de gemado é tudo bem simples e hoje a gente vai deixar essa conta muito insana vou gastar esses dois gift cards de 50 reais e só quem é humilde vai deixar o like compartilhar esse vídeo pra gente bater essa meta rapidão e a gente gastar esse gift card de 100 reais na conta do inscrito aí na loja supermercado eu vou lá fazer recarga de diamante e já volto pronto, já gastei os dois gift cards de 50 reais tudo em diamantes já ganhamos o personagem de hoje agora eu vou vir aqui a recarga acumulativa coletar todos os tickets e diamantes e família pra quem estiver assistindo agora quero avisar vocês aí que domingo dia 28 esse próximo domingo vou fazer um vídeo especial aí abrindo toda a minha coleção de pacotes e caixas aras aqui no Free Fire vai ter dois sorteios insano pra vocês e também durante o vídeo eu vou estar soltando o código de diamante então não perde, tropa ó, vou coletar aqui, ó esse projeto da incubadora da SCAR tá muito insano vou tentar pegar essa SCAR aí, tropa mano agora os tokens aqui de olho de gato pra gente trocar por alguma coisa lá e família tô muito ansioso aí pra jogar na loja supermercado que saiu a recém cadê, mano? vamos vir galera, aí mano, cadê, ó vamos acessar aqui, ó vou fazer a limpa nessa loja supermercado e tropa não fica fora do sorteio, ó todo mundo compartilha aí o vídeo pra gente pegar essa meta de 15 mil likes rapidão e aí eu escolhi um comentário aleatório pra mim gastar diamantes beleza, ó vamos ver aqui, família eita, mano vamos eu vou escolher esse aqui esse pacote aqui primeiro, família vou escolher a katana, mano muito insano, ó katana kendoka é muito top qual que eu pego primeiro, tropa? vou pegar os tickets da incubadora também 648 diamantes eita, doidão vou zerar vou zerar esse evento, tropa vamos atualizar aqui, ó caraca, mano tá muito insano a conta, tropa agora eu vou pegar esses 10 tickets aqui, ó que eu quero pegar aquela skin insana da incubadora aliás, diamante royale o peitoral tatuado, mano muito insano isso aqui é uma mochila, mano mochila do vampiro também é top mas qual que eu pego, mano? ou eu pego a calça down calça take wear, família eita, doidão beleza, deixa eu ver mano, vou pegar essa skin insana aqui, ó esse pacote aí, águia branca vai ficar muito top na conta dele eita, mano muito insano ele já comprou o passe, tropa ele atualizou lá no evento anterior família, agora eu vou comprar comprar esse pacote aqui vai ficar muito doido na conta dele o pacote guardião rosa vamos pegar, família deixa eu ver esse pacote vermelho quente muito insano e eu vou pegar essa caixinha aqui também, tropa 570 diamantes caraca, doidão muito insano bora mano, eu vou atualizar mais uma vez aqui pra ver o que que tem, ó tem mano, só caraca, doidão muito top deixa eu ver aqui, ó será que eu pego essa granada, família? vou pegar essa granada jaqueta e a calça valeu muito a pena, tropa cadê, mano? já vou pegar aqui também bora lá olha só o quanto a conta dele já ficou top pessoal aí, ó vamos dar uma olhadinha aqui, ó tá, a gente pegou essa caixa por enquanto já pegamos esses pacotes insanos aqui, ó os três pacotes brabo eita, mano tem aqui o pacote águia branca também, ó já pegamos na conta dele eu vou comprar o personagem Alok já de cara, família mas vamos ver aqui, ó na coleção cadê, mano? eu sei que aqui na coleção tá katana, mano bora, bora, bora eita, mano clica aqui, ó katana aí sim, família muito top eita, doidão espero que ele fique muito feliz e comenta aí, galera se fosse vocês ficariam feliz, assim de tá gemando a conta de vocês não perde o sorteio aí, tropa comenta todo mundo comenta aí pra participar do sorteio principalmente deixa o like e compartilha porque se pegar 15 mil likes nesse vídeo eu vou escolher um comentário aleatório pra mim gastar muito diamante família, ó eu já tinha comprado o passe foi no no evento passado, família ó roda de desconto ele pegou por nove diamantes lá, ó caraca, doidão eu vou jogar aqui primeiro tropa antes de eu pegar ali eu vou vir aqui eu vou pegar o Alok, mano não dá pra ficar sem personagem Alok cadê? eita, doidão mano, cadê o personagem Alok aqui, ó ele me pediu pra eu comprar o Alok então eu vou comprar, ó muito insano já estamos já estamos com a Alok aí o brabo beleza agora eu vou jogar no sorte royale e tropa eu vou jogar aqui na incubadora pra mim ver se eu pego ó eu preciso só de um projeto e uma pedra de evolução eu vou tentar a sorte, mano bora lá bora, 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 bora eita, mano não foi vamos mais uma vez um projeto uma pedra de evolução bora, bora, bora caraca, doidão eu peguei um projeto, mano eita, mano bem certinho o projeto só falta uma pedra de evolução o que eu vou fazer pra pegar a tropa tá, eu já volto aí, ó vamos ver aqui eu vou tentar pegar a tropa essa skin acho que ele já tem já tem beleza agora eu vou tentar pegar esse pacote insano tropa será que vem, mano? eu curti demais não peguei na minha conta principal ainda vamos jogar uma de 10 bora, 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 bora tentar a sorte vou até conferir se tá gravando e galera só quem é humilde vai deixar o like nesse vídeo e compartilhar pra que tenha o próximo ganhador bora lá vou jogar uma de 10, mano eita não veio ainda mas veio uma caixa, mano a caixa do Taekwondo bora lá deixa eu ver se eu consigo trocar mais alguma coisa aqui família token de cristal esse token aqui, ó dá mais um ticket eu gostaria muito que a gente conseguisse pegar agora, mano não sei se eu vou conseguir e confesso a vocês que eu tô muito ansioso pra que chegue domingo agora dia 28 abrir toda a minha coleção de pacotes e caixas raras lembrando aí vai ter sorteio pra vocês, família dois sorteios e vou soltar a codinha de diamante mano, bora abrir aqui rapidão, ó bora bora, mano aí vem a calça, mano achei que era isso, hein bora, bora, bora vem, mano mais uma bora, bora, bora vem, vem, vem caraca, doidão não veio ainda essa skin ficou com 75% de look eita, doidão tropa, vou vir aqui, ó já vamos coletar aqui, ó a skin do passe, mano caraca, mano essa skin é muito insana aí, ó a gente já conseguiu completar o passe vamos olhar aqui no cofre tudo que a gente já tem, família mano, tem essas três caixas aqui, ó eu vou abrir essa aqui eu gostaria que viesse muito a calça ou o boné a jaqueta também é tri eita, mano já vejo a jaqueta aí do patrocinador muito insana isso aqui do taekwondo beleza agora os pacotes, família tudo que a gente já tem eu vou abrir caraca, doidão muito insano mano, esse pacote ficou tri, mano por mais que ele seja reciclado, família ó pacote espírito foi venido, eu acho isso muito top também eu acho que eu já vou equipar pra ele, mano esse aqui ficou muito doido também caraca, doidão sobrou 124 diamantes, família o que eu faço com esses dimas agora? vamos conferir aqui galera, a conta dele já ficou muito insana agora eu vou conferir aqui na loja o que a gente vai pegar, tropa eu vou tentar a sorte aqui vou jogar no evento melhor de 8 e vou jogar umas duas ou três vezes pra ver se eu pego alguma skin maneira, família bora lá bora, vai que dê sorte, né bora, bora, bora mano, podia vir um pacote por 9 diamantes 29 ah, vem essa caixinha aí, frau bora, bora, bora caraca, doidão veio pacote, pacote hypado, mano ah, seria muita sorte, mano tá, sobrou 39 diamantes eu consigo pegar essas caixinhas aqui, ó caixa da camisa da sorte eu vou abrir essas caixas agora, tropa bora lá bem que podia vir uma jaqueta top ah, já compramos a jaqueta techwear, família achei que eu não tinha comprado compramos a jaqueta techwear e também a gente comprou, ó cadê a skin da granada, tropa vou colocar aqui, ó essa skin de granada, ele não tinha, ó granada de gel muito insana a parede de gel ficou top sobrou um pouquinho de diamantes eu vou gastar no quê? eu vou comprar uma caixinha aqui, família deixa eu ver vou comprar essas aqui, ó vou comprar uma só meio que podia vir um pacote já de cara, mano ah, seria muita sorte, família caraca, doidão deixa eu ver aqui, mano eu acho que eu já consigo pegar uma skin, família deixa eu ver, ó uma pedra mano, cadê? esse projeto aqui, família olha só eu vou pegar a skin da arma, tropa, ó vou trocar esse aqui pela skin bora, 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 família caraca, doidão agora eu vou pegar a skin insana da arma pra ele mano, será que eu não ratiei? eu acho que eu buguei, mano não precisava ter trocado ah, dá, dá agora eu consigo trocar uma aqui, ó tropa, agora eu consigo trocar uma cadê? bora, eu quero uma pedra de evolução aí sim, mano vamos ver tudo que a gente já tem vou ver aqui no sorte royale na incubadora mano, eu tenho três pedras eu não precisava ter trocado, tropa eu consegui pegar uma skin daquela mas eu vou pegar uma skin da Scar que é muito insana pra ele vamos escolher aqui, ó eu posso pegar essa aqui ou a vermelha a vermelha, acho que é a mais top também tem essa aqui, tropa caraca, mano eu curti mais essa aqui deixa eu ver punho de ouro vou pegar essa aqui, ó bora eita, doidão ele vai curtir demais espero que ele goste aí, família mano do céu ficou muito top caraca, doidão então, galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado já deixa o like eu sei que só quem é humilde vai deixar o like compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp Facebook pra gente bater essa meta rapidão e não fica fora dessa família enquanto tiver a loja supermercado eu vou estar sorteando vocês direto então, por isso ativa o sino de notificações pra não perder os sorteios deixa muito like e também quero avisar a tropa que domingo agora, dia 28 vou fazer um vídeo especial pra vocês aí abrindo toda a minha coleção de pacotes e caixas raras vai ter dois sorteios insano e durante o vídeo eu vou estar soltando o código de diamante pra vocês então não perde até o próximo vídeo falou fui tchau 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 tchau